Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Alguns dias atrás, o Padre José Augusto, da Canção Nova, nosso querido Padre José Augusto, estava em Formosa, a convite de Dom Adair José Guimarães, e eles fizeram uma live juntos falando da confissão. Então, entrei em contato com Dom Adair, que me autorizou a replicar aqui no canal esta live, uma live maravilhosa. Queria dizer para vocês que é a live do século, porque Dom Adair e Padre José Augusto juntos é a live do século. Então, eu vou colocar a live aqui no canal, mas também peço que vocês procurem o canal Dom Adair José Guimarães, se inscrevam no canal, acompanhem o conteúdo do canal de Dom Adair, que eu considero um dos melhores bispos do Brasil. Ele sempre autoriza a replicagem do conteúdo, de suas homilias, de suas pregações, formações, desde que não coloque títulos sensacionalistas. Então, sempre que possível, eu publico algumas homilias de Dom Adair, que é de grande valia para nós. Então, hoje, eu quero deixar com vocês esta live maravilhosa. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos que nos acompanham nas nossas mídias, hoje é sexta-feira, mesmo dentro da oitava de Páscoa, a gente tem essa tradição na igreja, esse costume de pensar na penitência, pensar no perdão, pensar no arrependimento. E para nossa grata satisfação, veio nos visitar Pai José Augusto, um grande amigo, grande evangelizador, sacerdote, realmente muito fiel à igreja, aos seus deveres sacerdotais, que vai estar conosco, hoje, na missa às 19h, na paróquia São Vicente, dentro da Novena da Misericórdia. Eu vou presidir, ele vai pregar. Amanhã nós estaremos em Posse, Goiás, onde ele fará uma meditação por volta das 14h, depois eu farei um por volta das 16h, e às 19h ele presidirá a Santa Missa em Posse. Aqui em Formosa, domingo, às 19h, ele vai estar conosco, presidindo a Santa Missa. Eu não vou estar, porque estarei com o pessoal da Obra de Maria, lá em Alto Paraíso. E vocês poderão acompanhar também a missa do Pai José Augusto, pela nossa rádio Imaculada. Então, uma alegria muito grande poder receber um sacerdote que sempre traz a paz e a bondade. Pai José Augusto, muito bem-vindo, muito obrigado por esse gesto de carinho, por estar conosco. Muito obrigado também pelo convite que o senhor me fez. É a primeira vez que eu venho aqui na Diocese de Formosa. Mas o senhor já conhece Brasília? Brasília eu já estive lá, sim. Afinal, de quanto nós temos até uma casa da comunidade Canção Nova lá. Exato. Então, Padre José, eu gostaria de partilhar com o senhor como foi a sua quaresma, a sua Semana Santa, acerca da administração do sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão. Gostaria de primeiro ouvir um pouco, assim, como foi a sua experiência. Também vou falar um pouco da minha. Depois nós vamos esmiuçar um pouquinho sobre esse sacramento. Essa live vai ficar gravada. O ano que vem a gente replica novamente no tempo da quaresma para ajudar as pessoas a vivenciarem esse sacramento tão importante. Muitas pessoas ainda não se confessaram. Elas ainda não tiveram tempo para se confessar, para fazer sua Páscoa. E ainda poderão fazer, aqui no Brasil, até o dia de Nossa Senhora do Carmo, ainda se cumpre o preceito da Páscoa. Bem, já há muitos anos, eu criei esse hábito dentro do meu sacerdócio de atender confissões. Então, tem duas coisas, assim, importantes na minha vida, dentro do sacerdócio, que eu tenho, dentro do ministério sacerdotal, que eu tenho como prioridade. Celebrar o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo e atender confissões. Geralmente, as pessoas ficam até perguntando, ah, por que o Paz Augusto não sai muito e tal, tal. É uma opção também que eu fiz. Porque eu tenho dito assim, assim como tem muitos pregadores, hoje a gente encontra pregadores aí, tanto no meio do clero, como no meio dos leigos, muitas pessoas que, graças a Deus, na Igreja Católica, que pregam muito bem. Mas, o aspecto da absorvição, o de dizer, isto é meu corpo, isto é meu sangue, isso é, só o sacerdote pode fazer. E como só o sacerdote pode fazer, eu disse, eu preciso fazer isso. É uma vocação, é um desejo interior que existe dentro de mim. Por exemplo, entre ir fazer uma pregação e atender uma confissão, eu prefiro atender a confissão. Porque é um sacramento que leva o católico, o Filho de Deus, a se reconciliar com Deus. Imagina uma pessoa que ofende o Senhor, ofende a Deus, e ela poderia até estar em um estado de colocar em perigo a sua salvação, e vai lá que a pessoa morre em seguida, nós não sabemos. Então, diante disso, eu percebo, eu digo, eu vou lá e atendo confissão. Então, lá na Canção Nova, não é só eu, junto com outros padres da comunidade, eu, durante a semana toda, praticamente, eu atendo confissão lá no nosso confissionário. O confissionário fica no santuário? Não. Para quem conhece a Canção Nova, tem duas entradas principais, para dar acesso ali à chácara que nós falamos, a chácara Santa Cruz. O santuário fica na parte de cima, o confissionário já fica mais cá embaixo. São estruturas totalmente diferenciadas. O confissionário poderia estar ali bem próximo, mas como o confissionário, ele veio antes da construção do santuário, então, nós achamos melhor que o confissionário permanecesse na parte de baixo. É uma espécie de capela de misericórdia, coisa onde ficam os confissionários, tem um espaço que o pessoal fica esperando para confessar. Tem um espaço. Que pode rezar o terço, pode... Para quem conhece ali a chácara Santa Cruz, nós temos um lugar onde se reza o terço, ali onde tem a mãe rainha, e do outro lado tem uma, tipo, um altar dedicado à Nossa Senhora das Graças, que foi o lugar onde o Padre Jonas, quando ele desejou essa chácara, que era a posse de uma outra pessoa, ele jogou uma imagem, uma medalha de Nossa Senhora das Graças, e com o passar do tempo acabou conseguindo. Então, o confissionário fica ali. Para quem está entrando, do lado esquerdo está a imagem da Nossa Senhora das Graças, do lado direito está a capela, a ermida da mãe rainha. E no fundo está o cemitério. Ah, tá. Então, minha gente, nós estamos conversando aqui sobre a confissão. Nesta quaresma, eu também atendi confissões. Dentro da Semana Santa também, atendemos várias confissões. Teve um dia que nós tivemos, eu e o Padre João, aqui na Catedral, após o translado do Santíssimo Sacramento, na quinta-feira santa. Então, nós atendemos de oito e meia da noite, até uma e meia da manhã, sem parar. Muitas pessoas, a gente pensou que nem daria conta, mas foi tão bonito, muito impressionante. Agora, eu não sei, Padre José, se o senhor tem essa experiência que eu tenho. Sempre que eu sento para confessar, às vezes duas, três, quatro, ou muitas pessoas, você acha pessoas que há muito tempo não se confessam. E, além disso, a gente acaba tendo uma experiência, ouvindo os penitentes, que também nos cura, né? Sim. Olha, Eduanda, aí, graças a Deus, os católicos, os católicos que querem viver na graça de Deus, os católicos que querem viver uma vida de santidade, estão voltando para o confessionário. Não é que as pessoas deixaram de atender, de se confessar. Elas criaram um hábito ali, o mandamento da igreja diz que é uma vez por ano, na Páscoa do Senhor. Então, tem essas pessoas que confessam uma vez por ano, e tem aquelas que já estão numa caminhada maior. Então, elas já têm o hábito de confessar-se uma vez por mês. Então, primeira sexta-feira do mês, ou primeiro sábado, que é dedicado ao Imaculado Coração de Jesus, ou que é o Imaculado Coração de Maria, as pessoas têm colocado uma vez por mês. Tem outras que já têm uma caminhada maior, e têm, assim, um diretor espiritual, aí se confessam de 15 em 15 dias, e tem outras que se confessam uma vez por semana. Então, existem esses níveis, essas etapas de penitentes, que estão retornando para a confissão. Mas, dentro dessa dor do cenário emaranhado que eu acabei de dizer, existem pessoas que não se confessam mesmo. Eu já peguei pessoas com 50 anos sem se confessar. E ali do lado, né, porque o confessionário lá na Canção Nova, graças a Deus, nós temos aquela parte, assim, uma parede que divide o confessor do penitente, aí tem aquele... Uma grade. A gradezinha, e ainda tem o véuzinho que nós colocamos para a gente não ver, e nem o penitente nos ver. Não é por causa de questão de aparecer na mídia ou não, é porque é assim, porque isso aqui ajuda também o penitente a entrar naquele mistério de quem está falando do outro lado, quem está ouvindo, é nosso Senhor que está ali ouvindo. Aí, quando a pessoa diz assim, padre, eu tenho 50 anos que não me confesso, causa um susto, né? Exatamente. Imagina um católico que há 50 anos não se confessa. O Deus do céu, aonde vai parar? Como é que nós queremos viver uma vida de santidade? E como é que nós queremos um dia chegar no céu sem a confissão? Como é que se entra no céu sem o arrependimento dos pecados? Não tem como. Mas, infelizmente, né, aqui também não querendo simplesmente falar mal dos protestantes, mas essa ideia protestante de que... A gente confessa com Deus direto. É, confessa com Deus direto, que não vai confessar com o homem porque o homem é pecador e é bom se confessa lá no seu quarto. Isso influenciou muito os católicos que não têm uma certa doutrina, que não têm um certo conhecimento da doutrina nossa. Então, eles criaram... E os protestantes, né, eles acabam argumentando. E o católico, por não estudar o catecismo, como estou vendo aí no colo do seu catecismo, da Igreja Católica, não estuda, Então, se deixa influenciar. E já tem também aquela questão que as pessoas não têm aquela disposição de querer confessar porque confessar não é fácil. Não é fácil no sentido, assim, dar vergonha. Ainda mais quando são aqueles pecados que estão muito relacionados com a intimidade da pessoa que ela tem vergonha de conversar com qualquer um e vai chegar lá diante de um ministro de Deus, pela fé tem que acreditar que aquele ministro é o próprio Jesus Cristo que está ali. Mas, pelo nosso olhar da carne, nós não vemos Jesus Cristo, nós vemos um homem que está ali e tem que falar todas aquelas coisas. Aí a pessoa fica com aquele... a vergonha, a indisposição. e aí quando diz assim, ah, confessar com um homem qualquer, é isso mesmo e acaba não indo. Só que isso é um grande perigo. Isso é a doutrina da Igreja Católica. É um grande perigo. Principalmente se a pessoa estiver em estado de pecado mortal, ou seja, sem a graça de Deus. Se ela morre em seguida, ela não se salva. Se perde. Eu acho que aqui o padre José Augusto tocou em dois aspectos fundamentais. Fundamentais. Primeiro, a questão do sigilo da confissão. O fiel tem o direito de confessar no confessionário. Graças a Deus que está voltando os confessionários da Igreja. Eu estou vendo aqui na diocese, agora o padre João comprou aqui para a catedral, o confessionário, várias paróquias estão comprando, porque você sente uma descrição maior, além do sigilo da confissão que o padre é obrigado a guardar e as pessoas sabem disso e podem confiar naquilo que confessa, que fica no túmulo do coração do sacerdote. E a gente tem uma graça especial. Todos os padres que eu converso me partilham isso. A gente esquece. É, esquece. Muitas pessoas chegam, padre, porque eu confessei aquele pecado, confissão, não, você me lembra porque eu não recordo mais. Então esse aspecto é fundamental, o confessionário. Por que isso? Porque essa mentalidade do secularismo que entrou na Igreja nesses últimos 60, 70 anos, esse relativismo, então houve essa tentativa de fazer da confissão um bate-papo. Isso. Que é horrível isso, né? As pessoas sentam e conversam, é uma terapia. Não, a confissão não é isso. A confissão é uma liturgia, é uma celebração. Então, você chega diante do sacerdócio, ali atrás da gradezinha do confessionário, padre, dai-me a vossa bênção porque pequei, há tanto tempo não me confesso, meus pecados são esses. Se você é um padre, você tem que dizer, eu sou sacerdote, se é um religioso, eu sou religioso. Sou casado na Igreja, né? Tem que falar que é casado. Porque muitas vezes a gente tem que estar perguntando, você é casado na Igreja? Como que é isso? Esse aspecto é fundamental. E o outro aspecto que o padre lembra aqui é a questão da mediação da Igreja. A Igreja Católica, deixada por Jesus Cristo, ela é de direito divino. Cristo quis deixar a sua Igreja para continuar no mundo os sinais da sua misericórdia, da sua bondade. Daí que eu não posso entrar, embarcar nessa bobagem, dizer, eu confesso diretamente com Deus. Então você poderia batizar-se diretamente com Deus, crismar-se diretamente com Deus, casar-se diretamente com Deus, comungar, receber a Eucaristia diretamente com Deus. E não é assim que funciona. É pela mediação da Igreja. Então eu não posso me reconciliar com Deus se não for através da Igreja. Então Deus, a Igreja e o penitente. Nós precisamos da Igreja porque é através dela que eu recebo o perdão de Deus porque o meu pecado machuca a Igreja. Aí eu briguei com o meu irmão de pastoral. Então você ofendeu a Igreja porque ele é membro da Igreja, ele faz parte da túnica de Cristo. Por isso que é importante a gente ter essa compreensão. O perdão divino vem à minha vida como a Eucaristia, como o batismo, os demais sacramentos, através da mediação necessária da Igreja. Que coisa bonita é isso. Como é bom ser católico. Padre Zé Augusto, o que é preciso para fazer uma boa confissão? Deixa eu complementar o que o senhor acabou de falar. Hoje, as pessoas têm essa mania também de querer me mostrar, de dizer assim, me mostre na Bíblia. Me mostre na Bíblia porque só se acredita do que está na Bíblia. O secularismo, o protestantismo também trouxe isso com aquela questão de Lutero que diz que só vale o que está escrito. Não acredita-se no protestantismo, na tradição oral, e muito menos no magistério da Igreja. Então, na quinta-feira santa, e isso aconteceu nesses dias, na semana passada, Jesus institui, na quinta-feira santa, o sacramento da ordem, que é o do sacerdócio, e o sacramento da Eucaristia. E também ainda tem ali o do amor, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Isso na quinta-feira. No domingo, oito dias depois da ressurreição de nosso Senhor, os apóstolos estavam no cenáculo e a notícia que citava ali era que Jesus havia ressuscitado, mas os apóstolos ainda não estavam acreditando, tanto que depois Jesus dá uma briga com eles, dizendo assim para eles. As mulheres falaram, vocês não acreditaram, vocês não lembram que eu havia falado que o filho do homem iria padecer e iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar? Aí, oito dias, que vai ser agora, no próximo domingo, na festa da divina misericórdia, Jesus se encontra com os apóstolos e a primeira coisa que ele fala está no capítulo 20 do Evangelho de São João. Ele entra pelas paredes, passa pela parede, porque agora é o corpo de Jesus glorificado e aí ele sopra, o Espírito, primeiro ele diz a paz esteja convosco, sopra sobre ele o Espírito Santo e em seguida ele diz aqueles a quem perdoardes, se eles vão perdoados, aqueles a quem retiverdes, se eles vão retidos. Então, Jesus institui o sacramento da penitência oito dias depois da sua ressurreição ali no cenáculo, dando essa ordem, dando essa missão para que os apóstolos pudessem fazer isso. E a igreja, graças a Deus, compreendeu. A igreja traz isso. E aí, a partir de então, está aí instituído o sacramento da confissão e, graças a Deus, nós recebemos essa ordem como mediador também de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é importante notar que o Papa João Paulo II fala que é a pessoa de Cristo. Então, quando o penitente se ajoelha e ele começa a falar os seus pecados, ele está falando para Jesus Cristo na pessoa do sacerdote. Isso é fé. Isso nós cremos. É interessante que, às vezes, lá no confessionário, algumas pessoas conhecem, assim, a minha voz. Aí, eles perguntam, é o Padre Jesus Augusto? Aí, eu digo assim, não, é Jesus que está aqui. A pessoa vai entender, é nosso Senhor que ela ouviu. Então, não é uma coisa que foi criada assim pela igreja católica, porque, eu queria também dizer uma coisa, nós não podemos ficar separando o que a igreja ensina de Jesus, porque, hoje em dia, fala assim, não, foi a igreja que disse, como se dissesse, como se dissesse assim, mas Jesus não disse. A igreja só diz o que Jesus disse, ela é mediadora, ela traz o ensinamento. Então, o que a igreja traz do sacramento da penitência, é isso, porque foi nosso Senhor que instituiu. Agora, respondendo a pergunta que o Senhor tinha feito antes, o que é necessário para uma pessoa se confessar? Bem, primeiramente, ela tem que fazer um exame de consciência, porque, esse exame de consciência, ele deve partir também de um arrependimento que a pessoa já tem no coração. Então, a pessoa, ela faz o exame de consciência, ela se arrepende. Ali, nos atos dos apóstolos, quando Pedro faz aquela primeira pregação, no dia de Pentecostes, que Pedro começa a dizer, foi vocês que mataram Jesus, o sumo sacerdote que matou Jesus, aquele homem, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e aí ele mostra a divindade de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, as pessoas, elas passam por uma comoção interior e elas começam a dizer o seguinte, o que nós devemos fazer, então? Porque, Pedro diz, a necessidade que precisa-se ter para se voltar para o Senhor, aí eles dizem o que nós devemos fazer, aí Pedro diz, creiam no Senhor Jesus, se batizem, aí ele fala do arrependimento, se arrependam dos seus pecados, então, a confissão, ela tem que consistir de um arrependimento existente no coração da pessoa, eu não ofendi qualquer pessoa, eu ofendi Deus, eu diante do que Deus ensina, diante do que Deus pede, esse Deus amor, esse Deus que me criou, que me deu uma vida e que quer que eu caminhe com ele, eu olho assim e diz assim, nossa, eu caí nesse pecado, Deus está triste comigo, e eu não posso entristecer Deus de maneira nenhuma, eu não posso ser causa de tristeza para Deus, eu preciso ser causa de alegria para Deus, o pecador arrependido, ele tem que estar assim, é assim que ele tem que estar, não é uma questão de, tem que estar com lágrimas escorrendo no rosto, é algo que acontece na alma, no interior, eu ofendi aquele que tanto me ama, então diante desse arrependimento, a pessoa vai em busca agora do sacerdote, porque o sacerdote está lá no confessionário esperando, Jesus está esperando o pecador arrependido, por isso não há necessidade do pecador arrependido ficar com medo, aterrorizado, eu vou chegar lá e Deus vai acabar comigo, não, Deus não vai acabar com ninguém porque ele não quer acabar com ninguém, Deus quer a reconciliação, Deus quer que a pessoa volte para o coração dele, porque nós fomos criados para estar com Deus, para estar no coração dele, e o pecado mortal nos afasta de Deus, quando nós chegamos lá, aí nos ajoelhamos e começa a dizer, padre, estou aqui porque eu pequei, padre, dai-me sua bênção porque eu pequei, aí o sacerdote pergunta, para ter uma base de quantos anos faz que a pessoa não confessa, não é para bisbilhotar a vida do penitente, mas é para ter uma ideia de quantos anos, aí o padre diz assim, quantos anos faz que você não confessa, aí a pessoa fala, aí o padre diz, fale os seus pecados, aí agora a confissão, ela fala, o sacerdote ouve, ou melhor, Jesus ouve, é como o filho pródigo que volta e diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno, não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de viver mais com o senhor, eu não sou digno de estar aqui na tua casa, mas faz assim, me coloca numa condição de empregado, olha só que coisa, e o pai, é interessante que na parábola do filho pródigo, está em Lucas capítulo 5, 15, 15, de 11 a 32, é isso, é 15, aí o, o pai não fala nada, enquanto ele está ali se acusando daquele mal, o pai não faz, é como se o pai colocasse o dedo assim na boca e dissesse, acabou, não quero mais nada, não quero ouvir mais nada, o importante é que você voltou, aí o padre, ali, na pessoa de Jesus, ele profere a fórmula de absorvição, Deus pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu filho, e aí o penitente ouve o sacerdote depois, ou antes, o certo é ali já dar a penitência que é a satisfação e diz para ele assim, olha, diante desse pecado que você cometeu, vai lá, dá uma, faz um ato de caridade para com o pobre, se foi roubo, devolve o que você pegou, ou se não, reza um pai nosso três avemarias e um glória ao pai, eu já ouvi o penitente dizer assim, mas padre, só isso, só um pai nosso, três avemarias e um glória ao pai, sim, só isso, até mesmo para a pessoa poder entender aonde vai a misericórdia de Deus, só um pai nosso, três avemarias e um glória ao pai, não tem mais nada para, não, faça só isso, o importante é que você se reconciliou, aí o padre absorve e a pessoa vai em paz, imagina, Dom Adair, a alma, ela entra no confessionário suja, imunda, igual um porco no chiqueiro, aquela sujeira, aquela imundice, quando ela sai, ela sai com a alma totalmente limpa, é muita alegria, é por isso que nada nesse mundo paga um padre no confessionário, porque fazer com que aquela alma se reconcilie com Deus, eu me digo, o que é que tem no mundo que possa superar um ato desse? Não tem, eu sei, tem as profissões aí, muitas profissões boas, mas essa vocação de fazer o sinal da cruz, absorver, e a pessoa, eu já ouvi pessoas do outro lado fazer assim, ai, estou aliviado, estou em paz, tem uns que saem abrindo os braços como se fosse um pássaro voando, é lindo demais, é isso, essa reconciliação, não tenha medo de confessar. Maravilha, as palavras bonitas do padre José Augusto, o padre José tem várias pessoas pedindo a bênção, aqui agradecendo a presença do senhor conosco, tem algumas perguntas, tem uma pessoa que está dizendo aqui como confessar toda semana, porque não tem padres, isso é uma realidade específica, em Anápolis, por exemplo, eu sei que tem confissões todos os dias, o dia todo na catedral, que é uma tradição, já do tempo do Dom Manuel Pestano, então o pessoal tem esse costume. E alguém pergunta aqui, mas, por que confessar toda semana se tem o ato penitencial da missa? Então, o ato penitencial da missa não é um ato penitencial sacramental enquanto sacramento da penitência, porque se fosse assim, não haveria necessidade de se ter o sacramento da penitência. Então, o que acontece na Santa Missa? Aquelas pessoas realmente que estão em estado de graça, que não cometeu nenhum pecado mortal, ela vai participar da missa, até mesmo o fato de ela poder comungar é porque os pecados dela não são pecados graves que a impede de confessar, de receber a Eucaristia. Então, ali no ato penitencial, a igreja vai nos ensinar que as pessoas também são perdoadas. Mas o Papa São João Paulo II, graças a Deus, ele deixou isso bem claro, que até mesmo para nós não entrarmos numa situação de orgulho, porque há uma vez que eu estou ali só com os veniais, estou indo na missa, ele disse há uma necessidade de se buscar o sacramento da penitência lá no confessionário individualmente, de forma auricular, com o sacerdote. Então, quem entende o que é o amor de Deus não vai viver também assim, ah, eu já fiz, já vim aqui. Imagina, você poder se encontrar com Jesus e ouvir a voz dele dizendo para você eu te perdoo. É uma coisa maravilhosa. Então, é isso mesmo, ali na missa, quem está em estado de graça, os pecados leves, ali são perdoados, tudo bem, mas eu digo, São João Paulo II ensinou isso, isso é da igreja, é necessário se confessar. por exemplo, eu tenho o hábito de me confessar de 15 em 15 dias. Aí tem, às vezes, nós encontramos pessoas que dizem bem assim, nossa, se o padre se confessa, imagina eu. Então, é um hábito que eu tenho. Aqui não tem questão de pecado mortal, mas é uma necessidade que tem dentro de mim, não é questão de escrúpulo. É interessante, Dom Adair, que quando vai se aproximando esses 15 dias, a alma, a minha alma, ela já vai começando a sinalizar. Está na hora. E aí eu vou, busco o sacerdote e me confesso, porque é uma necessidade da minha alma. agora, se tem pessoas que não têm tanta necessidade assim e quer viver assim, agora tem outra coisa, tomemos muito cuidado, meus irmãos, porque um pecado venial e um outro pecado venial e um outro pecado venial, ele poderá se tornar mortal. Vou explicar melhor. Uma pedrinha colocada dentro de um saco não causa problema nenhum. Duas também não. Eu acho que depois de sem pedrinha já começa a ficar um pezinho, né? E vai deixando essa pedrinha, vai enchendo esse saco para você ver como vai se dar. Por exemplo, existem mentiras grandes e mentiras pequenas. De repente, você tem o hábito de mentir. Uma mentira hoje, uma mentira amanhã. Aí, cuidado, porque um dia essa mentira poderá se tornar uma verdade na tua vida. Ou se ter se tornado um hábito. E por que não cortar isso logo lá no confessionário? Porque também é uma atitude de humilhação. Não é melhor você chegar lá na missa e o padre diz confessemos os nossos pecados e você ficar lá tranquilo? Ou se não, quando tem uma confissão comunitária, que senta lá, aí o sacerdote faz aquela celebração penitencial, a pessoa não precisa falar nada e dá aquela absolvição e a pessoa vai embora tranquila. Eu não saio tranquilo. Eu tenho que falar embora seja humilhante, não seja fácil para mim. Eu procurar um sacerdote e chegar diante dele e confessar os meus pecados pela mediação, pela pessoa de Cristo que é ele, não é fácil. mas eu vou e me sinto muito satisfeito quando eu saio de lá. Muitas pessoas conosco partilhando aqui com a gente tem pessoas que estão dizendo que às vezes ficam muito nervosos para a confissão, acho que não precisa. É claro que a confissão, o padre José já aludiu a isso, ele é um momento muito nauseante porque você vai falar de você. Você vai te acusar, você é o promotor que vai te acusar diante de Deus e o padre age como juiz, age como médico, age como pastor. A gente criando o hábito da confissão, nós vamos vencendo o orgulho. O que mais atrapalha a vida de confissão das pessoas é o orgulho. Porque a gente fala da vida de todo mundo, a gente tem essa... mas quando você tem que analisar você, suas misérias, então vem essas dificuldades. Tem uma irmã nossa que está dizendo aqui que há 20 anos que o marido não confessa. Ela tentou, continua, vai continuando orando pelo seu marido, com sabedoria, a esposa precisa ter essa sabedoria porque às vezes ele tem algum trauma, o pai também às vezes não confessava, às vezes trabalha no ambiente das pessoas, fala muito do sacerdote, fala muito mal dos padres, não confia nos padres, então a gente precisa ter essa paciência, muita paciência. E uma coisa importante, acho que até meu irmão que está perguntando aqui, ela está só indicando o pessoal que eu estou com a cabeça abaixo, que eu estou olhando aqui os comentários do pessoal, tem gente todos os cantos aqui do Brasil, é, então é muito importante isso, a confissão ela é essa piscina que o padre José Augusto disse, você chega todo emporcalhado com os pecados, com as misérias e sai limpo através da confissão que você faz, a confissão purifica, é um sacramento de cura, é um sacramento de cura, ao lado da unção dos enfermos, é o sacramento da cura, que nos cura, e a confissão, ela tornando-se um hábito, ela torna também sempre um reforço da graça para mantermos no caminho da santidade. Alguém dizia aqui, padre, a respeito da confissão comunitária, eu, graças a Deus, me confessei quando adolescente numa confissão comunitária, achei aquele esquisito, e acho que é um absurdo que acontece em muitos lugares as confissões comunitárias, se vocês pegarem o ritual das confissões e ler a instrução, todo ritual de um sacramento tem uma instrução muito bem feita, como também a liturgia das horas, o lecionário, o missal romano, tudo tem essas introduções, e na introdução do ritual do sacramento da misericórdia da confissão, alude a essas confissões comunitárias que elas só podem ser realizadas em momentos muito especiais, elas não podem se tornar uma prática ordinária na igreja, porque mesmo uma pessoa que possa ter passado por uma confissão comunitária, que uma situação talvez pudesse ter permitido esta realidade, a confissão comunitária não perdoa pecados mortais. Não. Perdoa. E quem confessa comunitariamente não pode confessar novamente comunitariamente depois. Então é melhor não ter. E alguém dizia que na minha paróquia só tem padres da teologia da libertação. É claro, eu fui formado nisso, já falei muitas vezes aqui. Eu também. Eu não vou aqui condenar ninguém, porque eu sei o quanto é difícil você sair dessa ristinga, desse calabouço ideológico da teologia da libertação, porque ela leva o sacerdote a perder a noção do sagrado, a perder a noção dos efeitos dos sacramentos. Por isso que o sacerdote que se deixa tomar por essas ideologias, ele relativiza a missa, não celebra a missa todo dia, acha que a missa é uma ceia apenas, não acredita na confissão. quantas pessoas atendiam aqui agora a padre José Augusto na Semana Santa que vieram aqui para a Formosa participar da Semana Santa, algumas que têm família, outras que vieram, ficaram até nos hotéis para poder confessar. Na minha cidade não tem confissão. Uma senhora disse, eu fui confessar há oitenta e poucos anos. O padre disse, não, você não precisa confessar, você já é idosa, não tem mais pecado. Então, são esses absurdos que nós não podemos acreditar nisso. todas as pessoas têm o direito de confessar. Outro dia eu estava sentado ali numa igreja aqui na Diocese e chegou um menino de cinco anos e sentou perto de mim e disse, bispo, eu posso confessar? Eu atendi a confissão do menino. É um inocente. Ele só passa a ter pecado depois dos sete anos. O menino queria confessar e por incrível que pareça ele já tinha o início da consciência. Já tinha aquelas coisinhas lá de criança que ele queria confessar. Dei absorvição para o menino. Tinha matéria. Então, a gente não pode negar a confissão. Ah, você confessou ontem e vai querer confessar. Mas se a pessoa cometer um pecado? Então, a confissão a gente precisa ter essa consciência como sacerdote da necessidade de atender bem as confissões. E é importante o Dom Adair. eu tenho mania quando eu vou falar a outra pessoa. Mas eu também tenho com esse problema. O senhor foi vacinado? Não. Foi. A vacina também trouxe essa coisa para nós, infelizmente. Veja só. Geralmente, o Dom Adair, as pessoas, todo o batizado tem direito de se confessar. por isso que essa criança apesar de não ter entrado na idade da razão, ela foi lá e o senhor atendeu porque ela é batizada. Se ela não fosse batizada, não teria como atender a confissão dela. Então, toda pessoa que é batizada na igreja católica, ela tem o direito de receber o sacramento da confissão. Outra coisa que o senhor falou e que é importante ressaltar nesse momento a confissão comunitária só em momentos de fatalidade pública, guerra, guerra, a pandemia do ano passado ou desses anos que teve. Então, imagina, um sacerdote numa paróquia, né? Os paroquianos todos vão atrás do parque para confessar tudo de uma vez num momento de fatalidade. O sacerdote não tem como atender todo mundo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai absorver, vai dar essa absorvição geral para todos com a condição de quando passar essa situação, a pessoa deve buscar o sacerdote imediatamente, principalmente se ela estiver em estado de pecado mortal. A outra questão aí da senhora, né? Está preocupada com o esposo porque o esposo já há muito tempo não se confessa. Obrigar não se pode obrigar. Às vezes nós nos deparamos com isso no confessionário de homens ou até mulheres que elas vão lá se confessar e elas dizem eu vim aqui me confessar porque a minha esposa mandou, a minha esposa briga comigo se eu não me confessar. Então, essa confissão acaba não tendo validade porque é uma confissão que ele está fazendo não por arrependimento dos pecados ele está fazendo para não criar problema em casa para não ter problema com a esposa ou não ter problema com o esposo. então a senhora tem que ter então essa paciência enquanto ele estiver ouvindo a senhora a senhora vai recomendando mas explica também o valor da confissão o que significa a confissão porque é num ensinamento desse que a graça de Deus penetra porque o coração da pessoa está tão duro que não deixa a luz de Deus entrar mas é num momento desse que a pessoa se abre e aí ela vai querer mas simplesmente ficar dizendo vai confessar vai confessar vai confessar ainda mais que a pessoa está com o coração duro e ainda mais se a pessoa não acredita em Deus ainda mais se a pessoa está revoltada com a igreja ela nunca vai querer confessar mesmo agora não se torne Deus do seu marido porque a senhora não é a deusa dele o Espírito Santo precisa agir que já está agindo mas é necessário que haja uma abertura de coração por parte dele para que ele possa ir enquanto não for oração as penitenças que a senhora faz vai colocando porque de repente em algum momento em algum fato ou se não uma pessoa lá que de repente está falando ele ouve ele diz porque às vezes a própria esposa não irá conseguir porque ele diz que o santo de casa não faz milagre e a pessoa por orgulho vamos supor que ela está pedindo e ele vai dizer você está me mandando está me mandando você está me mandando por orgulho a pessoa acaba não indo então tem que ter muita paciência tem que ter muita oração muita dedicação para vocês que nos assistem que quer aprofundar sobre a confissão nós temos o catecismo da igreja a partir do número 1422 fala do sacramento da confissão e também o reconciliácio et penitência do Papa João Paulo II a reconciliação e a penitência que explica muito e quem tiver condição de baixar no PDF a introdução ao rito da confissão ali tem toda uma explicação teológica as fundamentações como o padre deve se confessar hoje só para vocês terem uma ideia o que a teologia da libertação fez com a igreja ela destruiu a piedade e a sacralidade existe orações próprias que o sacerdote deve fazer antes de sentar no confessionário o padre tem que preparar hoje nós não preparamos isso tudo foi foi nos roubado foi nos tirado não nos ensina isso mais no seminário aquela piedade que o sacerdote o confessor deve ter porque o o o confessionário é como se fosse uma segunda pia batismal na primeira pia nós fomos lavados do pecado original de tudo inserido na túnica de Cristo que é a sua santa e amada igreja que a igreja ela é Cristo hoje se canta ah eu sou a igreja o bispo é a igreja nós somos não existe isso nós somos filhos da igreja não somos a igreja gente a igreja é o mistério do ressuscitado a igreja é maior do que o papo é maior do que o bispo é maior do que todos nós a igreja é Cristo o ressuscitado nós enxertamos nela nossa vida pelo batismo e o confessionário é essa segunda pia batismal por assim dizer essa piscina de siloé onde nós caímos para levantarmos curado dessas águas da misericórdia alguém estava partilhando aqui padre que fez a sua primeira comunhão e o padre não quis atender a confissão daquele tanto de mim e fez uma confissão comunitária vocês vejam o absurdo esse sacerdote precisa de oração eu não estou aqui para julgá-lo porque ele não foi bem formado não tem noção outro a outra pessoa está dizendo que o padre da minha paróquia resolveu celebrar a missa de 15 em 15 dias porque é muito atarefado a primeira tarefa do padre é o altar e o confessionário pastorais todos esses outros serviços são realidades secundárias eu sempre trabalho três eixos fundamentais falo isso sempre com meus senais e com meus padres a vida do padre tem que girar em torno do sacrário missa santo sacrifício de Cristo e adoração fora da missa confessionário o bom confessor é aquele que é também penitente o padre Zé Augusto está dizendo aqui confesse 15 em 15 dias ah mas será que esse padre peca claro que não estava com um pecado mortal mas tem um pecado de orgulho às vezes uma rispidez com o irmão de comunidade às vezes uma preguiça de rezar a liturgia das horas uma oração feita com distração tudo isso é pecado uma fofoquinha uma fofoquinha que a gente fala uma coisa porque o padre também é humano então é preciso para ser um bom e aqui eu advirto a todos os nossos seminaristas que nos escutam nossos abenegados sacerdotes que nos acompanham o bom confessor antes de tudo deve ser um bom penitente e ter essa piedade nós perdemos muito vocês imaginam a missa antiga o ritual o sacerdote tem que fazer sua purificação silenciosa na sacristia lavar as mãos rezar com cada peça dos paramentos que eram revestidos com eles para a missa que piedade bonita o silêncio a meditação também a confissão há uma oração própria que o sacerdote deve rezar antes de sentar no confessionário terminadas as confissões o sacerdote também deve fazer a sua oração e às vezes você atende uma idosa por exemplo uma mulher que chegou não deu conta de ajoelhar no confessionário ela ficou em pé ela disse padre não deu conta de ajoelhar muito difícil a filha trouxe 60 anos sem confessar faz sua confissão a mulher está doente está caindo não tem condição de fazer uma penitência adequada àquela materialidade dos seus pecados a parvidade dos pecados são terríveis o padre também deve fazer penitência pelos seus penitentes você vai dar uma penitência de acordo com a condição física daquela mulher ensiná-la a configurar suas dores à cruz de Cristo pela santificação da igreja da sua família mas ela não tem condição de fazer um jejum de fazer uma renúncia ela ela fez tantas injustiças mas hoje ela está pobre ela vive de uma aposentadoria de um salariozinho porque não preocupou com isso e quebrou fez tanto rolo tanta corrupção ela não tem condição de fazer uma grande penitência mas o sacerdote pode fazer uma penitência por ela então o ministério da confissão do confessionário ele é algo grandioso nenhum padre nesse mundo vai entender o poder que o sacerdote tem na confissão nós não entendemos isso é uma realidade nós falamos aqui dessas coisas o padre Zé Augusto falando tão bonito mas nossas palavras não esgotam a realidade do que é ser ministro da misericórdia ser o padre o único homem capaz com todas as suas misérias de diante de um pecador arrependido confesso com arrependimento com sinceridade com propósito de emenda de vida e ele levanta a mão e absorve é Cristo é Cristo que faz isso e o Senhor Jesus só pode fazer isso através dos seus sacerdotes porque nós emprestamos o nosso ser a Cristo para agirmos em persona a Cristo e o terceiro ponto que eu acho que deve orbitar a nossa vida católica é o rosário a intercessão de Nossa Senhora da Virgem Maria você trabalhando bem esses três esse tripê aí as pastorais o serviço da paróquia a evangelização a catequese tudo vai fluir de maneira muito positiva porque o essencial está sendo vivido está sendo aplicado está sendo bem direcionado eu penso que essas realidades nos ajudam enormemente isso vai nos fazer é cumprir a nossa tarefa antes que o mundo passe Padre Zé Augusto para a gente deixa eu ver o que o povo está dizendo muita gente mandando abraço para o senhor enquanto o senhor vai falando o senhor complementa aí nós precisamos notar que todo católico deve confessar porque eu estou na igreja católica né existem denominações pessoas que estão dizendo que não precisa confessar os pecados diante de um sacerdote aí é outra história mas para nós na igreja católica todos desde o Papa ao mais novo fiel é chamado a se ajoelhar diante do ministro de Deus e se confessar tem pessoas que imagina que um bispo não se confessa o padre não se confessa senão o padre dá absorvição para ele mesmo né não pode eu me absorvo em nome do pai e do filho do Espírito Santo eu vivi uma experiência muito boa quando eu estive lá em Gravatá esse ano eu fui pregar o retiro junto com o Vanuzia da comunidade Canção Nova nós fomos pregar o retiro de carnaval lá e aí o o irmão do senhor no episcopado Dom José Rui disse que queria falar comigo e eu achei um espetáculo a humildade de Dom José Rui ele mora em Caruaru e eu estava em Gravatá ele mandou um recado para o padre Aloísio sim que era para o padre Aloísio falar para mim que ele queria ter um momento comigo aí eu disse olha eu estou indo celebrar uma missa que seria num sábado numa comunidade lá que é restauração restauração nós temos essa comunidade aqui na Biação em Pranautina Goiás até o fundador ele veio me buscar aí eu disse então depois após a missa eu irei lá porque a missa serve 16 horas aí o Dom José Rui mandou o recado dizendo assim não eu quero ter um tempo maior com o senhor aí eu fiquei como é que eu vou fazer vi lá com o pessoal aí ele mesmo mandou o recado dizendo que no domingo ele viria porque ele ia celebrar também a missa lá na restauração ele foi celebrar a missa lá eu fiquei para celebrar a missa cá em gravatar e depois nos encontramos para o jantar estávamos ali na mesa conversando aí no final Dom José Rui disse você me dá um momento para a gente conversar um pouco queria conversar com o senhor eu disse ah sim aí eu já estava até assim com o celular eu disse talvez ele vai pedir alguma coisa para vir celebrar a missa em algum lugar em algum dia aí eu fui falando assim para fora aí tinha aquele banco eu sentei ele se ajoelhou do meu lado e confessou e ali ele confessou os pecados dele foi um momento assim muito bonito porque as pessoas que iam passando elas iam vendo um bispo ajoelhado diante de um sacerdote confessando o pecado isso aqui é um testemunho muito grande porque isso leva o outro a dizer se o bispo está confessando ainda mais com o padre porque poderia até ser um outro bispo porque ali naquela hora não existe questão de bispo não existe questão de sacerdote é o penitente é o penitente nossa se ele está ali imagina eu para notar o seguinte bispo se confessa com o sacerdote o sacerdote pode se confessar com o bispo sacerdote com o sacerdote bispo com o bispo é aquele que recebeu o sacramento da ordem os papas geralmente confessam com padres é que o pessoal o papa confessa com Deus geralmente os padres o papa João Paulo II sempre confessava com o padre simples tinha o padre confessor é o confessor o papa francisco também tem o padre confessor dele isso é muito bonito bem gente nós já estamos aqui há uma hora e nós vamos encerrar tem muitas mensagens não dá para para responder a todas tem coisa aqui muito triste uma uma fiel que disse que foi confessar e quando o padre percebeu que ela era de confissão frequente deu-lhe uma bronca terrível coitado esse sacerdote não sabe qual é a grandeza do seu ministério mas graças a Deus Dom Adair não existe só um sacerdote no mundo tem uma pergunta aqui que eu acho que é bom um fiel está perguntando aqui se o paroquiano é obrigatoriamente tem a obrigação de confessar só com o seu paroco não eu vou dizer vou ampliar o cristão ele tem a obrigação de se confessar com quem não importa não importa às vezes pode ser que o paroquiano ele não tenha a liberdade de confessar com o seu paroco o certo seria confessar com o paroco porque o paroco é o pai de todas aquelas pessoas mas se existe algumas restrições por parte do do fiel do paroquiano você pode ir em outra paróquia você pode procurar um outro padre mas se não encontrar nenhum padre você vai ter que ir no seu paroco mas o importante é você se confessar agora tem uns pontos importantes eu por exemplo não atendo confissão dos meus padres só se for um caso de morte por quê? porque às vezes eu tenho que tratar de um problema com o padre e eu fico amarrado pelo segredo da confissão sim e um padre ele pode usar da confissão com o bispo para poder depois deixar o bispo amarrado de mãos atadas sem poder agir com os problemas dele isso é sabedoria também funcionários o paroco não deve confessar os seus funcionários o seu secretário o pessoal que trabalha com ele porque às vezes você vai ter que resolver problemas relacionados a má administração a má conduta como que eu vou agir com a secretária que chega para mim que sou par confessa que está roubando da paróquia eu não posso depois agir porque eu vou quebrar o sigilo de confissão então tem algumas circunstâncias que não é bom o mestre novício não atende confissão dos novícios o reitor do seminário não atende a confissão dos seminaristas já tem os diretores espirituais tem os confessores próprios para isso porque é muito séria a questão do sigilo você fica amarrado pelo sigilo da confissão e isso é muito complexo a gente tem que ter também essas prudências bem meus irmãos agradeço imensamente a participação de vocês eu acho que todos gostaram aqui da conversa com o nosso querido padre José Augusto repito aqui a agenda dele conosco hoje na paróquia São Vicente aqui em Formosa ele vai pregar na missa que eu vou presidir e vocês poderão acompanhar também através deste canal no domingo ele vai celebrar na catedral a noite vocês poderão acompanhar pela Imaculada FM a rádio 93.3 a rádio da Imaculada e também pelo canal da paróquia catedral porque eu não vou estar com ele e amanhã em posse eu não sei se vai ser transmitido talvez seja lá pela paróquia de posse eu não tenho certeza paróquia santa no regional não vai comigo porque outros três padres vão me levar e levar o padre José então de forma que nós estamos com esse presente de Deus que é um sacerdote pobre humilde dedicado zeloso que vem trazer o seu testemunho de um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas para José Augusto muito obrigado suas considerações finais segundo a sua vontade bem hoje em dia é os leigos eles têm se aprofundado muito na na doutrina da igreja graças a Deus mas uma coisa que eu queria pedir para vocês é simplesmente isso cuidado para vocês não usarem as redes sociais para falar mal dos padres não é para falar mal dos padres nós precisamos rezar pelos padres inclusive aqui na Diocese nós temos duas religiosas a irmã Madalena em Alvorada do norte e a irmã Tereza no sítio Bom Jesus são dois institutos diferentes elas trabalham a maternidade espiritual pelos sacerdotes que coisa bonita a gente tem um grupo de várias mulheres de mães espirituais dos sacerdotes elas rezem para cinco seis sete padres sem que os padres saibam no mundo todo inclusive o senhor tem mulheres lá que rezam pelo senhor obrigado e é muito bonito e é um trabalho maravilhoso de rezar pelos padres não falar mal mas rezar porque esses padres da teologia da libertação o padre que está em crise a gente tem que ter paciência porque às vezes Deus também fala como ele falou pela burra de balaão ele pode falar também por um padre que às vezes é difícil que é bruto que não tem paciência que não foi bem formado no seminário vamos orar nós temos tantas conversões e libertações de sacerdotes que fruto da oração do povo da paciência da intercessão da adoração por esses sacerdotes isso então rezem pelos padres rezem pela minha conversão eu tenho um desejo muito grande de ser santo não é essa canonização que se faz hoje pelos lábios das pessoas ah ele é santo até eu brinco assim more comigo uma semana que você vai ver quem eu sou eu brinco assim mas rezem pela minha conversão eu quero ser santo eu quero um dia ter essa graça de contemplar a face de Deus essa visão beatífica que os santos já tiveram eu quero estar lá e são as orações de vocês que nos ajudam nesse processo nosso porque todos nós estamos nesse processo de conversão então é um trabalho de equipe eu rezo por você e você reza por mim nas missas que eu celebrar apesar de eu não te conhecer não saber o seu nome mas na hora que eu falar oremos na oração da coleta o seu nome você vai estar lá porque um dia se Deus me conceder a graça de um dia ir para o céu Dom Adair eu quero encontrar o Dom Adair lá eu espero também eu quero encontrar o Reginaldo o Reginaldo e eu quero encontrar você também vamos lutar para ser santo se acontecer o contrário Deus me livre e eu ser condenado ao inferno eu não quero encontrar não quero encontrar o Dom Adair lá o Reginaldo não quero encontrar você vamos fazer então para que todos nós possamos nos encontrar no céu rezemos um pelo outro eu rezo por você você reza por mim reze pelo esse grande trabalho do Dom Adair como pastor da igreja aqui de Formosa e os bispos de um modo geral e ao Senhor eu te peço a bênção espera só um minutinho que eu não vou completar aqui tem algumas pessoas reclamando porque nós não falamos do Papa não falamos de CNBB o nosso encontro é que ele pode falar de algo maior do que o Papa maior do que a CNBB que é o perdão de Deus e a misericórdia então nós não vamos entrar nessa seara que a igreja é maior do que o Papa é maior do que a CNBB eu já falei aqui para vocês a CNBB não manda nas dioceses a CNBB é uma conferência de bispo para tentar fazer uma comunhão entre os bispos a CNBB não tem autoridade sobre as dioceses e o Papa também não tem essa autoridade de fazer com que as dioceses aconteçam como ele quer ele tem a obrigação de guardar a igreja na doutrina posições do Papa que estão fora da doutrina da igreja fora dos costumes da tradição da igreja isso aí muitos papas tiveram e nós não vamos entrar nisso porque a gente vai fazer a vontade da nossa carne e não a vontade de Cristo então que Deus abençoe muito vocês e que nós possamos crescer cada vez mais neste amor a Eucaristia a confissão a Nossa Senhora e a Santa Igreja de Cristo e vamos rezar pedindo a bênção para o nosso povo pela intercessão de Nossa Senhora e de São José que venha sobre vocês que nos acompanharam outros que ainda vão ver e assistir essa live e sobre o Pai José Augusto seu ministério sobre a Canção Nova sobre todos os sacerdotes que lutam para fazer Jesus acontecer nos nossos corações a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém Viva Cristo Rei e Salve Nossa Senhora Imaculada Amém Obrigado Padre Zé A sua bênção Deus te abençoe muito muita força e seja bem-vindo ao nosso meio Até a próxima Obrigado Reginaldo Obrigado a todos que estiveram conosco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto